é me enjura muito louco olha amor esquece meu lobo doido de uma vez bap ta filmando a vida? é vai dar rei com o patrão de dele vai lá vir tem que virar pai ele quer colocar mais pra frente do que o seu olha a vida ele inchando olha pra mãe que fica devagarzinho devagarzinho fecha o olho quando bateu o vento quente na cara fecha o olho é fumaça é fumaça quando bateu o vento quente na cara amor deve estar muito perto do fogo vai reto pra trás olha pra diferença rapaz gira Davi vai queimar só de um lado oi oi tem onde? tem onde? parece que tem um pão não é pai? é é mesmo Davi parece um pão chamou como não está inchado olha tamanho tamanho de touro certo principal tem como não? uia uia está há um uia notici no não mas aqui? não pai, olha pra minha cabeça ali viu? você errou, né amor? hoje chega hoje chega graças a Deus, tô cheio